Olá pessoal, tudo bom com vocês? A dica é como eliminar permilongo. E é um dos lugares carapanã e tantos outros nomes, mas aquele inseto que nos pica, que causa coceira, cria calor. Eu sou muito alérgica, então eu fico toda ferida porque eu não resisto ficar coçando. Mas eu descobri que o óleo de citlonela é fantástico. Ou a planta, se você plantar em volta, perto da janela, inibe o mosquito, o permilongo de entrar. Porque ele elimina um cheiro que faz com que ele se espanque. O que eu fiz, gente? Eu peguei, olha a citlonela, eu uso esse aqui, ó. Esse aqui, nem sei que marca, esse aqui é a Fresco. Mas eu tenho a da Koala, tem várias marcas, se você quiser. Olha o que eu faço. Mesmo com a janela aberta, agora está fechada porque é de noite. Eu coloco assim, ó, no beiral, aqui, ó, coloco no beiral da janela, das portas, passo um paninho e passo o pano no chão. Gente, ó, adeus permilongo, adeus picada. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Tchau!